A liberdade do telefone sem fio com as vantagens do celular de longo alcance. Agora a mobilidade está ao alcance de todos, seja na praia, área rural ou locais com baixa recepção de sinal. Único no Brasil, o CS5140 amplifica o sinal em até duas vezes e meia, proporcionando maior cobertura de sinal e disponibilidade de comunicação. Sem fio e desbloqueado para todas as operadoras, ele utiliza chip na base e é compatível com antena externa. O aparelho permite mais liberdade para quem precisa comunicar-se bem. Intelbras CS5140 Porque o melhor lugar para falar é onde você está. Intelbras CS5140